o vento que dizia lá do norte aerolédio noroeste opa pé de breque já pensava bem aqui né mais aqui ai é nada que eu perdi fique tranquilo que a foto ficou ruim deixa eu ver deixa eu ver como é que ficou ficou meio em 3D né é nada vai parte eu filmei pelo menos né pro making of a galera making of aí parte 2 parte 2 aí Flogão Loucura MG Flogão Vibe MG parte 1 ali né fizemos ali esquecemos de algumas pessoas aí mas hoje não vai lembrar galera aí que mandou um abraço aí na parte 1 galera pagou pau é tem o Flogão que entrou novo galera aí do Jabi que entrou aí valeu as minhas tem voltando aqui pra casa aqui depois de um dia sem sem muita produção na BR hoje estava ruim demais estão dando grau na nave ali pensa e ó pensa no pôr do sol ó vai velho ali ó vai velho ali ó ó ó o tio Cid ó ô retardado que eu posso dar isso aí ó é aí vamos começar a mandar um abraço aí pra pra galera que não esqueçam na parte 1 aí esse vídeo aí é mais ou menos dedicado aí pras galera abraço aí primeiramente aí que me cobrou que eu não mandei pra ele no outro o Fábio geração underline manipulada o Flogão aí o Flogão também é elite medinência aí né o Grilo o Grilo é o homem que nunca fez desbalar no Flogão comigo é nada é deixa eu ver pra quem quer mandar abraço alguém aí ó que você esqueceu no outro a guria nova que entrou né é a Helena né abraçada na Zé que eu dei fez é nada aí eu dou valor ó ó fique tranquilo você tá doido migal tá vamo aqui subindo aqui devagarinho aqui favorando aqui devagarzinho aqui só pra ver o que que costa tá vamo aqui não se dó lá vai dando uns cabos de asas muito mirabolante ali é nada ó véi oi tá doido voltando aí pra casa aí ó ó ó ó que isso abraço também deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém abraço aí pro abraço aí pro abraço pro Kennedy que ficou pra trás ali ficou na beia com nós ali mas nós deu uma desencontrada ali que mora pro outro lado ele o Flogão Elite Underline Vinapolitana abraço aí também pro ó como que fala de menor aí já a BZLT4 que eu esqueci de no outro também abraço aí pro pro Fuca o Fuca não esqueci de no outro não mas vou mandar abraço aí de novo abraço aí pro Vitão aí Vitão que tá pôde tá vendo é bem com nós é nada tranquilo começou a namorar agora deu a luz do outro game over ah comeu não onde que vai tem que falar com a mulher se falar que vai cagar tem que falar aqui também é nada abraço aí também pro Pimenta né o ombro do Marneco puxado é nada ou o caminhão bota caindo pra desvia mas o que pode pra ele é só uma média é nada você tá doido a gente também com toda essa galera aí do Flogão aí galera aí né que Flogão é quase uma família aí acessa a gente também galera Flogão novo aí do nosso grupamento Flogão.com.br barra de AB 20AM Flogãozinho aí só as roteiras tops da galera do grupamento aí 20AM fique tranquilo se você dá um cambiando ali a máquina assim ó é nada dê mãozinha do DJ Vax fique tranquilo é nada hein é você tá doido abraço aí também pro Kelvim aí Kelvim Souza aí do Petrolina Rota 407 abraço aí pra galera do Flogão Sul 445 abraço também pra galera do Elite 101 abraço aí pra todas as galera aí dos Flogões aí do Sul Norte Leste Oeste toda a galera mesmo do Flogão todo mundo aí que gosta curte caminhões abraço pra galera tudo aí dá sempre pra galera do agrupamento aí GBN do GJMI do Grupo Jovens Manipulados também abraço pra toda essa galera aí ah é nada e o pé de breque do seu paiano nós ó ó e os homens ali hum hum fica tranquilo agora me passou então fica assim galera isso aí foi o make-off aí só pra nós mandar um abraço aí pra galera que não esqueceu e no outro make-off aí mas aqui indo embora da BR aqui falou e acessa aí galera flogão.com.br loucura.mg flogão.com.br vai.bmg né que é a do nosso amigo aqui nossa amiga juntamente com o alto serrotinho é nada hum hum e o nome do homem ó ó fica tranquilo acho que não hein abraço pro Jefferson é nada e o e o cara que manja do Saranaui hoje lá no Ponte de Apôs será que ele manja? hum hum fica tranquilo tal do Eduardo eita vem calma no neutro aqui tranquilo abraço abraço aí pra toda a galera aí dos flogões aí toda a galera curta os caminhões aí todos os agrupamentos aí GJM GAB GBM toda a galera aí nós aí que é quase uma família aí todo mundo se considera demais nossa senhora meu Deus do céu nossa senhora não vai perder então ali né indo em busca do Sampa ali galera do Pius no caso ali carregado de pedra galera aí dos dos banquinhos mirabolantes nada vai fazendo aqui o retorno aqui quase chegando no QTH de sossego então tudo de bom aí pra vocês galera fica um Deus aí vocês tudo aí falou abraço aí do tio Cid aqui juntamento Netão pra fazer toda a galera aí DJ Vago Guns do GBM galera tudo aí Magnato é fica tranquilo será que o homem gostou da Elenha não é nada quem sabe um dia acontece né migal fica um Deus aí galera tudo de bom aí pra vocês aí tchau 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 Obrigado.